alô é a Dá pra engolir esses caras da B aqui, hein, mano. Nossa, parece até que o T com a AK. Peguei um midi avançado. Desmoquei caverna, mano. Vamos entrar nessa porra que me banga. Banguei uma. Nossa, os caras bangaram. Ai, tô cego, tô cego. Já peguei um corte. CT, mano. Tem nada bom, parece. Tem um triple, uma boa pegou. 3D é nosso. Base, base. Ai. Boa. Agora tá bota, tá quente, não. Nossa, um migo. Boa. Nossa, o B agora, ele acaba bem na hora que é molotov. Colou mais um que eu dou a AWP, eu acho. Vamos dominar a banana de novo. Questão pro bomb. Comprei mal. Vamos lá. Tente o chefeu cabral. Tente pro CT. Eu vou bangar ele, hein. Bangar CT, passa. Vamos pegar mais uma CT aqui. Tem 3D, eu acho. O que é 3D? É a igreja ali, aqui, ó. Atrás de caixão. Atrás de caixão. Eles vão guardar, mano. Tem vários B, mano. Volta aí com a B aí. Rir com a banana. Os caras tão tudo aqui. Acho que é stack B. Carro. Carro. Tem chute. Tá não. Puxou aqui banana, mano. Tem 4 aqui, mano. O cara tão maluco aqui, querendo me passar a pacada, velho. Ah, xuxa, xuxa, xuxa. Tá xuxa? Nossa, quase tomei a lambida, meu amigo. Esperar esses mocos acabarem. Quer pé no cimento aí, Gu, ver se a gente pergunte. Tá, dá pra ver ali, dá pra ver ali. O CP dá pra ver. Tem, tem caixão. Nossa, eles jogam mais smoke, bem no... Vai, junta os 5 aqui nesse smoke. Vamos entrar, mano. Banga por cima. Só vamos. O cara tá atirando igual um nóia ali. Vai, vai, vai pro bobo, pro bobo, mano. Pra onde tá? Tem um CT perdido. 3D morto. Boa, pegou os 2, 3D, nice. Tem um banana, vamos tirar, cara. Tem um bomb, tem um bomb, tem um bomb. Dentro do bombe, meado. Tô bem meado, escuro. CT, CT. Tem o escuro. Tem um CT, tô. Tá vindo da banana. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá segura O personagem do problema era eu Ah, tem off gravado, caverna Banguei uma Tinha meio Se quiser pegar a B não tá segura A B não tá segura A B não tá nada segura Eu confio, eu confio Caralho, resetou tudo agora Eu nunca Vi o login perdão Foi assim Um x5 Galinha beitou o cara Nossa, o cara tava aqui Na direitinha Ele beitou Aí cavou, hein Foda que tinha passado um já, né mano Os cara me beitaram certinho A Charizard não tinha lá Ué Aí é foda Esse respeito de dois Que que você falou ali É errada Tem mais um caverna gravado Você falou não Agora os cara mexeram na Toca da abelha Cara, parece que tem que ir O cara comé O login matou todo mundo Deve tá base o rato Não vou nem matar Vai, vamos passar a lambida Nesse cara Ele tá na base não Ele vai plantar no ar essa porra Ele tá na base não Ele entrou em algum lugar Alá 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 Tem mais um caverna Dá, 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 dá. Vamo logo. Segura, segura, segura. Deu, 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 deu. Nossa, se eu tivesse kit eu tinha defusado. Ainda bem que você matou ele. Eu fiquei cravado. 10 segundos cravado. 10 segundos cravado.